A equipa conquistou, estão apresentados os onzes de cada uma destas equipas, este dispositivo tático de 4, o milagre para se poder manter nesta primeira divisão, Liga Francesa. Para si, cartel espectador, já sabe, tem disponível a hashtag Liga em Levan para nos dar a sua opinião. Para além dessas alterações, de alguma forma forçadas, registra outras, desde logo na baliza a saída de Benjamin Leroy para a titularidade de Solacar, o François-Joseph Solacar. Guarda-redes de 29, praticamente 4 minutos e meio, 0 a 0 a manter-se no... Contava ali um cruzamento de remate. A equipa do Toulouse sabe-se que é letal neste tipo de procedimentos, atenção, a da Liga pode atirar a baliza deste Toulouse. Muito experimentada. A esquerda em Suazo. Está o internacional chileno. A combinação com o... Contado ao Saint-Étienne. Na segunda divisão, subiu no primeiro lugar, naturalmente, o Ajaciu no segundo posto, ocasião do encontro. Ela vai chegar à esquerda, a Suazo. Aí se colocou o internacional... ...a privilegiar claramente a posse de bola para conseguir arranjar um espaço, cruzamento de Suazo para a área, para aquela bola. No terreno do Stade-Restoy, por trisga francesa, tudo muito ao rubro também. Na discussão pelos ligares de subida, apenas os dois primeiros terão acesso direto. Leavre comanda 68 pontos, seguido o tabuco. A situação dos ligares de subida, o segundo, a Lee Chove. Não tem, não tem! A invenção com o Spirings. Consegue assistir ainda novamente o Sufo. Novo cruzamento. Traz para Suazo. Clube. Seguridade de saída para Suáza. Suáza. Amuna em primeiro velocidade, mas há atraso para o último homem do Toulouse. Uma equipa do Toulouse onde continua a ser a ausência prolongada, Rizelli. Suáza. Agora que já percebeu que a tentativa... Asegue Suáza a valhar à primeira, a recuperar à segunda. Cidade com cerca de 90 mil habitantes. O capital de Nikolaisen. A equipa terá, até o final da época, de lutar pela sua dignidade. Suáza fica sem nada digno de... A primeira parte do encontro. Garantida. A proporcionarem um espetáculo de futebol algo pobre. Matematicamente apenas uma equipa já o confirmou. Nota de Soáza. O que hoje está a titular. Encontrar-se mais tarde, novamente em Toulouse, mas para os 16 avos. Final da Taça de França. Essa nova vitória do Toulouse por... Spirits. Retado por um adversário. Consegue ainda assim fazer o passo para a esquerda. Tentou o Toulouse, chegador com mais minutos. Está hoje também no banco. É lá ali o melhor jogo de frente a este adversário. Saída de bola para o Toulouse. Passamento à esquerda para a Soáza. Passamento à esquerda para o Toulouse. Tentou ali um lanceamento junto ao lado direito. Passamento à esquerda para o Toulouse. Para o Toulouse. A seguir a diversas partidas de esta liga na liga francesa. Aquelas que envolvem as equipas que estão em lugares onde tentam escapar. atos por uma grande abertura lado esquerdo do exceção de suazo o remato intermédio de birman sévites ou aprensados a tentar organizar a abertura para a esquerda a recepção de suazo entusiasmada a equipa da casa a ir para o chão marchete fica a reclamar do lã e fecha o campeonato na recepção ao marçal estas quatro equipas estão nos seis primeiros lugares as duas equipas está cumprimentos entre os jogadores das duas equipas